Boa noite, Vitinhas, boa noite. Furlan, como é que vocês estão? Um prazer enorme estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo uma pergunta aqui para o professor Martim Varini. Professor Martim Varini, é um prazer enorme poder falar um pouco de futebol, de campo e bola, com você que eu acho que trouxe um trabalho tão rico em tantos aspectos para o nosso furacão. E professor, eu tenho algumas dúvidas, tive que separar e eu queria trazer uma pergunta principalmente em relação a dois dos principais talentos do elenco do Atlético, que é o João e o Bruno Zappelli. Existiu uma expectativa muito grande da gente ver esses dois jogadores com mais tempo de campo juntos, né? Porque os dois juntos acrescentam muita criatividade ao setor de meio campo. A gente percebeu em jogos como o Cuiabá, como também o Juventude, que o XG do Atlético aumentou, ou seja, o Atlético, que produz mais, mas na maioria do tempo você tinha o Christian fazendo essa função de volante e meia, né? A gente esperava a entrada do João ali. Eu queria entender do senhor por que a preferência pelo Christian, ao invés do João, para fazer essa dupla com o Bruno Zappelli, o que você imagina que essa dupla pode trazer para o Atlético nos próximos tempos, assim? Como você enxerga, duas potências criativas tão grandes como o João e o Zappelli juntos. Enfim, muito obrigado aí pelos serviços prestados ao Clube Atlético Paranaense. Confesso que, além de um amante do Atlético, um amante de tática, foi muito legal acompanhar o trabalho do senhor. Infelizmente, os resultados não vieram, mas de qualquer maneira fica a admiração e a certeza de um futuro muito legal na sua cara. Tá bom? Vitianzo, Furman, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. É nóis! Bom, um saludo aí para o Thiago. A questão do João e do Bruno, quando eu pensei nisso, claro, quando eu cheguei, a gente me falava, eu gosto muito de trabalhar com a base, sabe? Minha característica como treinador, o fiz em outros times, e eu gosto sempre de fazer. Eu sabia que o João era um dos caras que venia assim, mais próximo, quando a gente chegou, estava Emerson também, e assim tinha jogadores da base. E, cara, eu acho que o João, para o nosso modelo de jogo, é um cara 100%, né? Aquele jogo com o Cuiabá, eu me lembro que eu comecei a falar com a comissão, comecei a falar com o staff do clube, que tinha mais informação. E, cara, havia dúvidas sobre ele por a questão física, mas eu estava muito convencido que era um cara tão inteligente e tão técnico que nos podia ajudar. E se a gente conseguia empoderar o nosso modelo de jogo, que era ter a bola há muito tempo, ele não ia sofrir. E assim, eu falei com ele porque a questão era, por como nós jogávamos, que é um meia mais defensivo e um meia mais ofensivo, com a diferença que um meia defensivo termina convirtendo como segundo volante, e aí está o jeito de defender nesse segundo volante. Eu achava que o João podia ter uma dificuldade nos primeiros jogos. Falei com ele, falei como ele se sentia, se tinha coragem para jogar esse jogo em Cuiabá, e, cara, eu vi sua resposta e não tive nenhuma dúvida dele. E assim foi que fiz para mim uma baita de jogo. Claro, ele estava começando a pegar o ritmo, então, às vezes, minutos 50, 60, começava a dar uma bafada, e a gente ia dando esse jeito para ele ir. Claro, a posição natural dele acho que é meio ofensivo, não meio defensivo. Mas eu gostava muito. O problema que para mim, e de novo, futebol é muito opinável, o Christian foi uma peça-chave, nosso modelo, sabe? Porque o Christian é um cara que, se bem não tem aquele refino técnico que pode ter o João ou o Bruno, que são caras meias ofensivas, ele tem essa versatilidade na movimentação, quebra da última linha, e principalmente prende a área de um jeito que nos dieron muito gol, o Christian deu muito gol. E para mim isso era muito importante, a presença dele na área, com essa situação de esquiva lindo por fora, Canovio, ele 1-2, cruzamento, fizemos muito gol assim, então eu acho que o Christian estava fazendo muito bem. É mais lógico, se eu poderia jogar com os três, eu houve se jogado porque, para mim, Bruno, um cara que com nós deu também um salto em seu rendimento, eu veia ele oscilar muito na temporada e com nós acho que se posicionou como um cara determinante. E eu sabia que contava com o João e com o Christian também, muitas vezes eu jogo no Brasil, eu colocava o João e nos dava muito bom rendimento, como foi o jogo com Juventude, com Inter, então, mais, claro, eu sei que a vez é a torcida, você como treinador tem que saber que está trabalhando com um jogador que está começando na sua carreira, então você tem que ir devagar, não se pode precipitar, nem colocar muita pressão em ele, tem que ir levando um processo, mas, claro, ele é um cara que tem um futuro, para mim, muito grande, sabe? E, na verdade, não era uma preferência assim, quizás se jogou mais jogos do Christian, mas podia ser por essa prendida na área que nos deu muito gols, mas, está demais falar de que, para mim, João é uma das grandes virtudes do nosso processo, sabe? Porque ele é um cara que já estava no clube, e, lógicamente, que tem uma história no clube, mas, poder haber dado essa oportunidade de sostenerse no primeiro equipe, acho que foi algo muito legal.